Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Enemies contact Oh my god Got to go Contact with enemy Ok, galera, vocês já estão vendo que essa minha arma é capaz de fazer, né? Isso, em alguns minutos já foi kill bastante. Aí, ó, dois. Mais um. Agora eu vou mostrar pra vocês os poderes do meu 38. O Vata é um sniper profissional, né? E aí, eu vou te negar aqui. E aí, eu vou te negar. Achou mesmo que ia escapar só porque eu dei mole pra um... Nenhum de você vai escapar de mim. O que é isso? Tudo bem? O que é que é mais rápido que a minha metralhadora? A força aérea chegou Mano, como é que esse maluco morre com uns caras ruins desses? É só falar que eu morro viu Mas quem ganhou a partida aqui foi a gente que ganhou a partida, fui eu Vou pegar Ai... Eu amo Laceba Muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Muito ruim Ele parece um ametralhador Muito ruim Muito ruim Obrigado.